A cabeça do Baia tá tranquilo, a gente sabe que é um jogo diferente, final a gente sabe que não tem nada a ver mais com o campeonato maranhense, nem com os outros clubes, os outros jogos que já passou, né? É uma final, é um time que foi campeão no passado, então o Sampaio vai entrar pra ganhar, porque a gente sabe que é o maior vencedor do campeonato estadual aqui, então acho que a gente tem que entrar amanhã sabendo disso, vestindo a camisa, colocando o nome do Sampaio na frente, pra que a gente possa botar o Sampaio, mas ainda em abertura de títulos, né? Então amanhã é o primeiro jogo, então é um jogo que fala muito por si, você começar já com o pé direito nessa final é muito importante. Tá certo, Baia, e você que é o artilheiro do campeonato, vai enfrentar mais uma vez a equipe do Marca, acho que a gente já enfrentou umas quatro vezes já esse ano, vai ser a quinta essa, se eu não me engano, é diferente, você já conhece muito a característica dos jogadores de lá, e agora com o José Augusto que veio de lá, é diferente ou a concentração tem que ser o dobro ainda mais pra esse jogo? A concentração tem que ser ainda maior, a gente sabe que os resultados, os nossos últimos resultados no campeonato da Série C não estão sendo bons, a Copa do Brasil a gente chegou até a terceira fase contra o time campeão da Libertadores ano passado, fizemos um bom jogo, então acho que agora a gente se concentrar ainda mais no MAC, se concentrar ainda mais no jogo de amanhã, pra que a gente possa, como eu falei, iniciar bem, iniciar vencendo, a gente sabe que o primeiro jogo é muito importante, então a gente iniciar amanhã bem concentrado pra gente poder vencer, a gente poder tirar um peso das costas, que obviamente não tem nada a ver com a Série C, então a gente sabe que ganhando amanhã, ganhando esse título, não apaga como tá o outro campeonato, mas a gente sabe que dá confiança ainda mais pro time, ainda mais pro treinador, pra que ele possa seguir e fazer as mudanças que ele precisa, colocar quem ele acha que tem que colocar, e o cara vai entrar com ainda mais confiança pra poder desempenhar o trabalho.